Olá, bem-vindo a mais um vídeo do Guia do Excel, eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou disponibilizar para vocês uma planilha para conferência de jogos, tanto de Mega Sena quanto de Loto Fácil. Ele foi enviado pelo nosso amigo que sempre acompanha o blog, Antônio Pedro Marciano, que já colaborou com outras planilhas também. O link está aqui embaixo na descrição e eu vou mostrar para vocês como essa planilha funciona. É legal que ela é desbloqueada, então você pode também mexer nela, pode manipular ela para aprender as fórmulas, prever o VBA, sem problema nenhum. E ela serve muito bem para o propósito dela, que é de fazer essa conferência de jogos, de bolão, tudo mais, para ver quantas foram acertadas, possam os melhores jogos, etc. Tá bom? Bom, então essa aqui é a planilha, tá? Essa aqui é a planilha, você vai clicar nela aqui em cima então e vai colocar o teu usuário e senha. Então para desbloquear ela, para entrar nela, é Excel e a senha 123456. Vou dar um OK. Tá? Então está aqui a mensagem e também o contato dele, tá? Caso que ele entre em contato, pode entrar em contato com esse meio aqui, ok? Vou clicar aqui então, confira seus jogos da Mega Sena, tá? Então eu criei alguns jogos aqui aleatórios, tá? Vários aleatórios, tem alguns que estão com número duplicado, etc. Tá? Mas aqui você pode então colocar os números que deram na Mega Sena, sei lá, eu não sei, 20, 43, tá? E daí aqui em cima, você vai colocar o número do resultado que deu no jogo. E aqui embaixo você vai colocar então todos os teus palpites, tá bom? Aqui eu coloquei aleatório entre, tá? Não confiei se está valores únicos, etc. Tá bom? Então pode acabar acontecendo. Então aqui, por exemplo, eu fui lá e coloquei os números aleatórios, daí ele vai mostrar o número de acertos. Nesse que deu, eu botei ainda de 6 a 10 jogos, de 6 a 10 números você pode colocar, tá? Então tem alguns que todos estão com 10 números, você pode colocar de 6 a 10, tá bom? Então aqui ele conta a quantidade de acertos que teve em cada jogo, 1, 2, 3, 4, né? Ó, acertou 4 números. Aí tem que ver se não tem nenhum duplicado aqui, ó, tem um duplicado. Daí nesse caso aqui, daí não seria. Terei que botar um número correto ali. Ele está com uma função aleatória que eu botei aqui, apenas para ele gerar esses números aqui, tá bom? Perfeito? Então está aqui só para ele gerar uns números, por isso que às vezes está duplicado, tá bom? Em outro vídeo aí eu vou fazer como fazer uma lista de números não duplicados. Perfeito? Aqui está os valores que estavam em 2015 para você gerar, fazer esses jogos, né? Então nesse caso aqui, como eu gerei todos eles com 10 números, você vê que não adiantou muito, né? Não sei se é recuperar o investimento ou não, fazendo essa quantidade aqui. Tá bom? Tem os melhores números, melhores jogos que foram feitos, os piores, né? E aqui o sequencial de números que foram feitos os jogos. Você pode armazenar esse resultado também para conferência posterior, tá? Então fica guardado lá. E aqui você pode então fazer um novo. Clicando em menu, você vai em Confira Seus Jogos Loto Fácil. Então em Loto Fácil você também tem aqui os melhores, os piores, né? Quando você fizer os jogos aqui e o sequencial. Guarda sequencial. Você pode então colocar os números, né? Não sei, acho que Loto Fácil é de números de 1 a... Ah, são 15 números de 1 a 25, né? Você tem que colocar até 18 números. Daí, aleatório entre... Eu vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Entre 1 e 25. Essa fórmula aqui ela não funciona para a tonilha porque ela tem uma questão que ele pode acabar duplicando, tá? Então tem que fazer alguns mesh aí para ele funcionar, ó. Como por exemplo deu aqui, ó. Tá bom? Então isso aqui não dá para levar em consideração essa fórmula que eu estou usando apenas para exemplificar. Tá bom? Então não uso essa fórmula para preencher cartela não, tá? Vou selecionar todas elas aqui. No outro vídeo eu faço aí como mostrar... Fazer uma lista de valores únicos, aleatórios. Tá bom? Então, por exemplo, ó. Aí quando ele ganha, daí ele aparece aqui ganhou e tal. Mas por que ganhou? Claro, né? Porque eu botei alguns números que estão duplicados, ó. Tá? Mas ele vai aparecer aqui. Quanto que você ganhou, né? Continue tentando. Loto Fácil. Ganhou 20% da arrecadação. Pode ser que tenha algum que seja duplicado aqui nesse caso aqui. Mas aí você vê que já fica aumentando bastante a chance, né? Se você colocar mais números aqui. Ó. Ganhou 4, ganhou 48 reais. Ganhou 20% da arrecadação. Ganhou 20%. Depende, né? Como eu disse. De novo, né? Não se iludo. Porque tem a questão aqui, como eu te disse. Tem vezes que ele tá duplicando com a fórmula que eu utilizei aqui. E por isso que ele aparece dois acertos em vez de um. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó. O valor pra você apostar... Não tem essa, né? O valor pra você apostar 15 números é 2 reais. 16 números, 32. 17 números, 272. 18 números, 1.632. Tá bom? Perfeito? Bom. Então, o vídeo que eu tinha pra mostrar pra vocês é hoje. É esse, né? Onde você tem aqui, então, essa planilha ótima pra fazer essa conferência na Loto Fácil. Você pode, então, ver aqui os melhores, os piores, né? Que foram feitos. Acertos. Vou botar em sequencial, né? Vim no menu aqui e olhar também, conferir sua sorte. De acordo com os números que foram jogados, né? Você pode vir aqui e conferir com os jogos anteriores, tá? E aqui também, você tem as informações dos concursos aqui também armazenadas aqui. Pra você conferir, você pode até botar os números aqui pra ver se alguma vez saiu em algum sorteio pra você, né? Aqueles números ali. Então, tem armazena também as informações dos jogos anteriores. Tá bom? Bom, então, é isso. Se você gosta de fazer bolão, se você faz essas apostas aí, então, você pode utilizar essa planilha gratuita pra você fazer o download gratuito aqui no Guia do Excel. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva nesse canal. Marca o sininho pra receber todas as notificações. A gente tem dois vídeos semanais. Eu vou fazer um outro vídeo, então, mostrando como você cria, então, uma lista de valores únicos, tá? Aleatórios e únicos, né? Pra que você possa, de repente, ganhar jogos automáticos aí. Quem sabe, né? Perfeito? No próximo vídeo aí. Tá bom? Então, é isso. Deixe também seu comentário e veja o que você achou. Tá bom? Além disso, conheça também o nosso curso Domínio Excel, tá? Nele, nós temos mais de 40 horas de vídeo que vão te ensinar desde o Excel básico até o VBA, até a programação no Excel, tá? Então, que é uma técnica muito pouco dominada pelas pessoas, muito poucos profissionais conhecem bem, trabalhar bem com planilhas profundamente, como é mostrado nesse curso. Tá bom? Ele tá em promoção por apenas, apenas, olha só, apenas 12x19,90. Então, nós estamos aqui em janeiro de 2021 e tá absurdamente barato, 12x19,90, tá? A menos que a assinatura da Netflix aí e com acesso vitalício, tá bom? Então, conheça o nosso curso, clica aqui no link, se profissionaliza no Excel, se diferenciar no mercado de trabalho, conseguir um novo emprego, conseguir uma promoção, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.